E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no nosso simulador de voo de combate para iniciante. Como eu havia comentado anteriormente pessoal, vamos fazer o teste aqui do foguete que é usado à noite para iluminar as tropas no solo. Eu estou aqui no mapa do Cáucaso porque eu fiz um teste lá no mapa de nevada e a qualidade da iluminação não ficou bom. Por isso estou aqui no mapa do Cáucaso, mas o processo é o mesmo pessoal. Vamos fazer o seguinte, vamos lançar o nosso TGP para o nosso alvo. Vamos dar um zoom aqui, vamos aumentar aqui, vamos mudar a iluminação. Então, a eles ali. Beleza né? Vamos selecionar o armamento. Aqui é o M257 Illumio. Esse é o nosso foguete de iluminação noturna. Vamos selecionar aqui. Só fazer uma configuração aqui. Vamos lançar dois foguetes de uma vez. Ele é no sistema CCRP. Aqui no CHG, vamos mudar uma coisa aqui. Vamos mudar a altitude para a abertura dos paraquedas dele para 4 mil pés. 4 mil. Beleza. 4 mil pés. Eu acho que vai dar uma iluminação. Beleza. Eu fiz um teste aqui. Deu para ver de boa. Vamos salvar aqui. Beleza. Estamos a 5 mil e pouco. Configuramos o foguete para abrir a 4 mil. Vamos descer um pouquinho aqui. Próximo de 4. Algumas recomendações pessoal. A altitude sua de lançamento e dar que você configurou lá o foguete tem de ser próxima viu. Não precisa ser igual não. Mas não pode ter uma diferença muito grande não. E a velocidade tem de ser bem baixa. Observa aqui que o nosso contador do CCRP está marcando ali. Quando ele chegar no meio você dispara. Vamos descer próximo de 4 mil. Como eu estava dizendo pessoal. Aqui é o simulador de voo de combate para iniciante. Eu ia fazer esse mesmo vídeo lá no mapa de nevada. Só que não ficou bom. A iluminação lá do terreno ficou muito fraquinha. Aqui eu acho que vai dar para ver de boa. Opa. Senão eu perco meus alvos ali. Dois caminhãozinhos. Opa. Está chegando lá. Vamos soltar. Próximo. Olha lá. Pode liberar. Beleza. Vamos ver se deu certo. Lançamento sim pessoal. No sistema CCRP. Entendeu meus dois foguetes. Opa. Abriu. Olha lá. Beleza hein. Deu para ver de boa aí. Vamos olhar lá os foguetes. Olha eles aí. Olha os dois caminhãozinhos ali próximo ali do chão. Deixa eu iluminar eles lá. Olha eles aqui. Simplesinho né senhores. Como eu estava dizendo. Eu fiz esse mesmo vídeo lá no mapa de nevada e essa iluminação aqui que eu estou mostrando com o mouse não ficou do jeito que está aqui. Eu achei que era um mês. Eu fiz algumas trocas de mês lá e não ficou com esse mesmo efeito. A ideia era mostrar isso aqui. A iluminação que o foguete proporciona né. Eu não sei se é útil para nós que é militar. Mas o pessoal de terra já ajuda bastante. Bom vamos configurar aqui de novo. Só para vocês derem uma olhada na configuração. Eu lancei dois foguetes. E aqui o hots tem de estar a 4 mil pés. Só que 4 mil pés em relação aqui é o mapa do Cáucaso né pessoal. Qualquer dúvida aí é só perguntar pessoal. Valeu. Fui. 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 Obrigado.